Olá pessoas, voltei, tô aqui pra falar de uma misturinha que a Vanessa Cristina participa do grupo no Facebook chamado Amiga Cacheadas me deu, quer dizer, deu pra todo mundo lá no grupo, que ela fez uma misturinha do relaxante natural da Capsulin com esse gel aqui, que eu acho que é Nilux, ou Nilux, não sei, tá? Esse gel aqui é um gel sem álcool, efeito brilho molhado, a classificação dele aqui é fixação forte, tá dizendo aqui, ele diz que sua fórmula é sem álcool, com pH neutro, não resseca os fios e fixa os cabelos deixando suavemente perfumados e brilhantes o dia todo, tá? Aqui tá dizendo, pra usar com o cabelo úmido e modelar o seu gosto, tá? Esse gel aqui custou R$3,60, tá? O que eu fiquei louca quando eu li essa misturinha é que eu tenho, quer dizer, eu tinha, eu tenho, né? Esses dois produtos em casa, meio que assim, parados, eu comprei esse gel aqui mais pra passar aqui nos parentes, e na verdade eu não uso muito gel aqui nos parentes, né? Ah, louca dos produtos, então ele tava paradão lá, triste, solitário, e o relaxante natural da Capsulin, sem química, deixar bem claro, ele é um produto que eu ainda não sei assim dizer, sabe, quando aquele produto que, eu não sei gente, porque eu ainda não fiz um vídeo dele, porque eu ainda não tenho uma opinião formada, né? Uma coisa assim, eu usei uma vez e duas, aí entram outros produtos na frente e ele vai ficando pra lá, solitário e tristonho. Então, essa dica da Vanessa veio pra alegrar esses dois produtos, porque eles vão ser usados, e muito, a partir desta dica dela. Então, a quantidade, a quantidade vai depender do tamanho do seu cabelo, e assim, no olhômetro, no teste, tá? Eu peguei três punhados do gel e joguei o relaxante e misturei. Ficou nessa consistência aqui, tá bem durinho, bem, nessa cozinha, mistura. De repente, você quer mais o gel, mais o relaxante, ou mais o relaxante, aí, gente, é só mesmo testando em casa, pra ver como seu cabelo também vai se adaptar. E se o seu cabelo vai se adaptar? Como eu digo, cada cabeça é uma sentença, né? Vocês podem ver que o meu cabelo aqui tá sem produto, que eu acabei de molhar e passei um condicionador, que eles ficaram maleável. Ele já tem os cachinhos da textura natural dele. Então, esse tipo de produto ativa mais rápido os meus cachos do que uma pessoa que não tem cacho no cabelo, tipo 4C, né? Que tem o cabelo bem crispão, que não forma o cacho. Mas, de repente, você fazendo o teste, né, cria algum tipo de resultado positivo no seu cabelo. Então, acho que parece sempre legal o teste. Esses produtos aqui são baratinhos, não são produtos caros. Eu fico feliz quando a gente consegue fazer coisas com produtos nacionais e produtos, assim, em conta, né? Eu tenho muitos produtos importados, vocês sabem, mas eu sempre procuro também ter os nacionais, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Amanhã eu posso comprar um importado, mas eu tenho que usar o nacional. Então, eu tenho que saber o que tem no mercado, coisas que funcionem também no meu cabelo. E em relação também ao preço, né? Se a gente pode pagar uma coisa barata com o resultado, é muito melhor, tá? Então, o relaxante aqui, onde eu moro, custa 6 reais. Também não é um produto muito fácil de achar da Capsulin. Acho que, assim, os produtos que eu mais gosto da Capsulin são de ter... é complicado. Eu e outras pessoas, gente que adora esse relaxante, eu já ouvi falar muitas coisas boas sobre ele na internet e reclamam que, às vezes, é complicado achar. Mesma coisa o gelatino. A gelatina é uma caça ao tesouro, né? Então, quando você encontra, você compra logo a 2, 3 pra estocar, porque é complicado. Incrivelmente, aqui tem esse relaxante, não tem o gelatino, mas tem esse relaxante aqui. E o valor, 6 reais. Quer dizer, é um bom preço, juntou esses dois produtos aqui, deu 10 reais. E você também pode testar com outro gel, um gel de preferência também sem algo, que não agrida muito o cabelo. Então, a misturinha... Ah, vocês estão ouvindo um barulho estranho ao fundo? É a minha máquina de lavar, tá? Não se assustem. Então, uma coisa que eu fiz antes de passar a mistura, é eu vou passar esse treme em pouca quantidade, não vou nem passar mecha-mecha, vou só umedecer um pouco o cabelo, que já secou demais, e vou passar ele assim, por cima, e vou passar também um pouco de óleo de coco, mais nas pontas, que é bom proteger a ponta, porque gel é sempre gel, né? Então, pra evitar muita agressão no cabelo, passo o creme e vou passar o óleo de coco. Vocês vão usar o óleo de coco, tá? Então, eu vou só umedecer o cabelo e já volto. Pessoas, umedeci o cabelo, vou pegar... Ah, esse creme aqui é o Seda Cocriações, tá? Que tem a tecnologia no disselador de cacho, mas você pode usar qualquer creme, né? Eu peguei esse aqui porque, assim, a gente aproveita e vai usando os cremes pra acabar, né? Pra eles não ficarem solitários, eu pego o dia 1, pego o dia 8, aí todo mundo fica feliz porque é usado. Então, simplesmente, eu vou passar assim. Nada de mexa-mexa. Uma coisa que eu gosto de observar, e acho que vocês também têm que observar, por exemplo, quando você mistura dois tipos de produtos, depois quando você vai lavar o cabelo, você tem que notar se teve alguma, assim, agressão no seu cabelo, essas coisas assim, se deu algum tipo de queda, essas coisas a gente tem que observar. Porque, na verdade, você tá, né, ali misturando dois produtos, é sempre bom observar isso, se ressecou o cabelo. Eu passei a primeira vez numa cesta. Eu ia até usar o difusor porque era à noite. Vou pegar mais um pouquinho. Mas aí eu fiquei com preguiça, não usei. A parte de trás tava seca e do lado. Em cima não tava seco. Mas aí eu fiz a pedrida, que é prender o cabelo assim, pra cima, né? E no outro dia o cabelo ainda estava úmido aqui em cima, porque demora a secar. Quanto mais enroladinho os cachos, mais demora a secar. Mas eu gostei realmente do resultado. Depois que secou completamente, fiquei o sábado todo com ele, saí à noite e o cabelo tava bem legal. Hoje de manhã o cabelo também estava bem legal. Tá? Aí isso aí eu vou mostrando pra vocês durante a semana como eu faço. Eu não costumo ficar assim muito tempo com o mesmo produto. Eu gosto de dar, eu chamo assim o cabelo respirar. De um produto pro outro. Eu normalmente quando eu vou no meio da semana, quando eu lavo, porque tá frio. Semana passada, por exemplo, eu não hidratei no meio da semana. Fiz mais, só fiz hidratação no final da semana. Então eu não troquei de produto. Fiquei com o mesmo produto a semana toda. Mas quando eu lavo o cabelo, faço hidratação, eu costumo passar um outro produto. Se eu tô com gel, eu deixo o cabelo na outra semana só com o creme de pentear. Uma coisa assim mais leve que no cabelo. Agora eu peguei o óleo de coco. Meu óleo de coco está duro, porque está frio. Então eu vou passar ele aqui na mão. E também dá só uma passada assim. Mais pra uma proteção extra, né? Estamos no inverno, friagem. Eu nunca mostro passando aqui atrás pra vocês, né? É a parte que eu acho mais fofinha. Meu cabelo, eu gosto muito dessa parte aqui. Então eu vou pegar o grampo, botar um pouquinho. Botar um pouquinho. A pessoa, a gente falou pra vocês do vídeo da Fabi ensinando, mostrando como ela faz pra lavar o cabelo, hidratar e depois finalizar. Eu acho super legal. Ah, eu botei o gel, tá? Vou passar. Essa misturinha aqui. Olha só, eu vou juntando vários assuntos, gente. Vamos... Foco, Rosanila. Foco. Depois eu falo do vídeo da Fabi, eu falo do produto. Desliza bem. Desliza bem melhor que o eco no cabelo. Eu passo a primeira vez no grupo todo. Aí eu vou dividir aqui no meio. E passo mais um pouco. Trazendo mais pras pontas. Tá vendo? Eu não gosto de me deixar assim, como eu faço. Então o que eu vou fazer? Eu vou soltando esses pedaços do meu cabelo. Assim. Gente, eu acho muito fofa essa parte de trás aqui do meu cabelo. Sério. Olha só, grudou aqui. Ai. Aí você vai lá com jeitinho. Tirando um a um quando gruda, que é o famoso nozinho, tá? Vai tirando. Até soltar. Que às vezes dá pra você desfazer um nozinho. Então eu vou passar mais um pouco aqui. Tá vendo? Foi. Desfiz o nozinho. Quando não dá, que eu pego lá... Olha que coisa fofa. Tá vendo? Muito fofa, gente. Tá certo? Não precisa ver. Parou fazendo do outro lado. Olha. Aqui já ficou até bem solto. Não precisava nem separar muito, não. Tem lugares que o cabelo já obedece direitinho. Vou soltar só quando secar. Não secar aquela coisa assim. Então, ó. Tá vendo? Incrivelmente, isso aqui ficará bem curto. Muito curto. Muito curto. Quando secar. Tá? Então, assim que eu faço aqui na parte de trás. Vou fazer mais um pouco, senão tá pronto. Não dá, né? Daqui a pouco eu volto. Pessoas, voltei. Já fiz a parte de trás. Tá vendo? Tá soltinho o cabelo. As caixinhas. Agora eu vou fazer um pouquinho com vocês dessa parte. Pô, agora eu tenho um... Parece um helicóptero. Acabou a máquina, vai começar o helicóptero. Deve estar vindo me buscar. É verdade, eu tenho compromisso, gente. Tem que correr aqui, tá? Então, pego o gel. Passar... Eu nunca vou conseguir ouvir. Deixa eu botar aí. Passar sublinhando, né? Os cabelos. Aqui na ponta. Com todo cuidado. E... Vou soltando. Uma coisa que talvez assim Quem não faz, não forme cachos Pode fazer a Formar assim um cachinho Na hora que estiver soltando Pegar e Eu não sei se isso é a fitagem Eu tenho que assistir o vídeo da Amanda Sobre fitagem, gente Não deu pra assistir, mas eu vou assistir pra ver se isso é a fitagem Como eu tenho cachinhos já Eu não sou muito de fazer Mas aí você, eu não sei se é isso Então cachinhos mesmo, tá? Você quer mais um cachinho De repente quando secar O gel vai deixar Depois você vai abrindo De repente dá certo Eu não preciso Eu costumo até soltar Mais aqui pra Como meus cachos são muito unidos, venceremos Eu gosto mais de soltar Nessa hora Que estou passando o gel O que eu estava falando A Fabi do Beleza de Preta Fez um vídeo De como ela Como ela desembaraça o cabelo Fez também um Como ela lava o cabelo E faz a hidratação Então eu acho muito bom o vídeo Porque às vezes Algo não está dando certo Pra você Na sua rotina Você olha Uma luz Tenta fazer Igual Tenta pegar ali Fazer O cabelo todo Mas de repente Pra quem sente Que o shampoo Resseca Muitos fios É uma excelente opção Tá? Uma excelente Eu fico olhando Poxa Espera que eu vou tentar Fazer daquele jeito ali Vou fazer assim Vou testar todas As dicas Que a Fabi deu Desembaraçar o cabelo Eu não desembaraço Antes de lavar não Confesso pra vocês Mas eu achei interessante Por quê? Porque você vai evitar Muito mais a quebra Né? Você desembaraça o cabelo Antes Lava Na hora de hidratar Que você está lá mexendo No cabelo Vai evitar a quebra É inteligente Né? Então eu vou tentar Também fazer isso Eu costumo desembaraçar Depois da hidratação Quando na hora que eu Fiquei lá Os 30 minutos Com a hidratação Na hora que Antes de tirar Eu vou lá Passo o pente mais Nas pontas também Que é onde É crítico Mas também nem sempre Eu faço isso Tá? Quando eu estou com Né? Disposição Normalmente é tudo No dedo Na hora que eu estou Fazendo Passando O creme de pentear Que eu vou dando Aquela desembaraçada Mas tem gente Que gosta de pentear O cabelo Então Esse lance Desembaraçar Como ela fez Bem interessante Gente Tem tanto vídeo legal A Adriana Fez um vídeo Também legal Contando Da transição Dela Como foi Assumir O cabelo Afro Né? Muito legal Então Eu já fiz Esse pedaço Aqui com vocês Né? Vocês estão vendo Agora eu vou fazer Mais uma parte E depois eu volto Beijo Tchau 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 Tchau